Com a benção da chuva, nós estamos aqui hoje segunda-feira Na porta da Mata Atlântica, dentro da Mata Atlântica, não importa, na escadaria da Mata Atlântica Eu vou entrevistar uma pessoa que eu admiro muito e vocês vão ver muito essa pessoa aqui no nosso programa Professor, agricultor, surfista, protetor do meio ambiente, protetor dos animais Me orgulho de estar aqui ao lado dessa pessoa que é uma referência nossa E não é aquela rabajulação barata que nós vemos por aí, o melhor professor do mundo O cara é bom mesmo, olha aí o bichinho no meio da gente, adotado aqui na região Rafael Frizo, querido mestre, recentemente viajando pelas tribos por aí Nós queremos falar contigo hoje sobre essa questão da agrofloresta Explicar um pouco melhor o que é uma agrofloresta, ou o que pode ser uma agrofloresta As questões legais, as questões de meio ambiente e as possibilidades que os agricultores Que é o nosso foco, né? Gerar merenda escolar, gerar produtos orgânicos saudáveis Sem prejudicar a natureza Dá um corte aí, velho Tivemos que fazer um remanejo com os dogs aqui, que eles queriam aparecer mais do que nós Professor, Mata Atlântica, agrofloresta Bom dia, Rafa, meu xará, companheiro de Itapeva Acho que antes de tudo, a gente é, somos plenos habitantes dessa terrinha, Itapeva E como dia, o professor Baldino Rambo, estamos na Porta de Torres Uma das principais portas de acesso da Mata Atlântica No litoral norte do Rio Grande do Sul Fico muito feliz hoje de receber vocês aqui em casa Essa casa recente também, a gente está aqui faz pouco tempo Mas a convívio e a convite da própria natureza Para tentar entender um pouco mais o que são essas propostas de vida dos sistemas agroflorestais Então, agrofloresta é um tema técnico É um tema que vem do campo do conhecimento da agronomia Que mistura agricultura com florestas Então, sistemas agroflorestais é um grande desafio A gente compreender como um sistema vivo e complexo Que é a nossa mãe terra, a Gaia, funciona E a partir dessa holística, desse sentimento Desse modo de se entender e se compreender nela A gente tentar captar essa energia, esse fluxo de suas energias E colocarmos alguns métodos, alguns conhecimentos Sobretudo conhecimentos ancestrais Mas também ensinamentos científicos, técnicos De pesquisas que ao longo dos últimos anos Vem nos trazendo de bom e demonstrando Então, sistemas agroflorestais é uma mistura de conhecimento técnico Mas, sobretudo, é a própria natureza A gente entendê-la como um sistema vivo Como um organismo vivo Um sistema que passa por sucessões ecológicas Que a proposta principal é a gente partir de uma terra Onde a gente já tem um estrabo feito pela presença humana E a partir dela, então, a gente fazer essa sucessão Esse avanço de estágios Aqui hoje a gente está numa terra Onde a gente já vive uma sucessão completa Que a gente chamaria até de um clímax ambiental Onde, então, os desafios são os dos manejos De aberturas, de raleio De a gente poder potencializar a entrada do sol Do sol para a energia dessas plantas Mas os sistemas agroflorestais Eles têm uma prioridade básica De nossa geração estar incorporando áreas ambientalmente degradadas Para poder estar incorporando essas técnicas de manejo Na recuperação desses espaços Na recuperação desse solo Em seu plantio Que além do plantio de espécies cultiváveis As arboias A gente também pode estar plantando E chegando nesse sucesso do plantio Plantando água Então, o sistema agroflorestal também Ele tem uma premissa muito importante Que quando a gente está manejando o sistema agroflorestal A gente também está manejando vida e manejando água Plantando água e mantendo os mananciais e os recursos hídricos Então, hoje aqui eu estou numa terra onde eu encontrei Já um manejo de Jussara e um manejo de Euterpe Erduris Que é o nosso açaí da Mata Atlântica Um estado bastante interessante Bastante avançado Eu encontrei essa propriedade Com uma senhora que já não tinha mais condições de mantê-la E já tentava vendê-la a diversos interessados Que por consequente queriam destruir Derrubar essa mata para fazer construção civil Foi quase, hein? Foi quase E quando então cheguei aqui com a proposta de preservação Do sistema agroflorestal Ela teve a certeza de poder estar passando Fazendo a sucessão dessa terra Então, hoje a gente tem um desafio muito grande Que é um desafio de muitos jovens E muitos agricultores que têm terras Desde pequenos produtores Que têm um, dois hectares Há agricultores com mais terras Há 50, 100 hectares E muitas vezes se vêem, de certa forma Inviabilizados no sentido do manejo desses espaços A gente sabe que ambientalmente Áreas preservadas Elas são foco de prioridade de preservação E assim deve ser E até pouco tempo Nossas leis ambientais ainda engessavam muito Os modos de manejo Não à toa Porque nossos modos de manejo Desde a Revolução Verde nos anos 70 Incentivaram o pequeno produtor A botar tudo abaixo A trazer monocultura Maquinário pesado Pesticidas Veneno E todo aquele modelo econômico Que a gente conhece muito bem Mas o movimento social Camponês da terra Articulado por pastorais da terra Com estudos da universidade De uma juventude engajada Pensando nessa volta Para o mundo rural Então traz de novo à tona As discussões da agroecologia Da permacultura Da agricultura sintrópica Da bioconstrução Os conhecimentos ancestrais Dos nossos povos indígenas Professor Lutzenberger Professor Lutzenberger Maria Ana Primavesi Enfim, a gente pode enumerar Uma série de referenciais De vida Teóricos Epistemológicos E que Catalizados No momento Nos subsidiam De diversas formas Para poder pensar Esses espaços E esses espaços Ganharam políticas públicas Também Hoje no estado Do Rio Grande do Sul A gente conta Com uma política De certificação Nas propriedades rurais Através de modelos Agroflorestais O que que isso Nos traz de importante? Nos traz Uma cartilha De um plano de manejo Uma orientação técnica De como um produtor rural Seus filhos A sua juventude Pode olhar de maneira Diferente para aquela terra Que até pouco tempo Ou ele preservava De uma maneira Totalmente intocada Ou muitas vezes Acabava agindo De forma ilegal Mas também Através de necessidades Próprias Fazendo uma devastação Muitas vezes Por completo Então hoje Com uma certificação Agroflorestal Da terra A nível do governo Do estado Do Rio Grande do Sul Isso é importante dizer Que isso não é Políticas de partidos De governos momentâneos Mas é uma política Que a gente tem Instaurada no estado Isso vai além Dos governos Que estão E que virão E que é muito importante Que a gente Valorize Tenha conhecimento E discuta E tensione melhor Essas políticas A favor de todos Um bem comum É que a política De agroflorestas Ela nos traz Conhecimento técnico Incentivos Às vezes Muitas vezes Fiscais Também De certa forma Mas também Nos traz Uma série De novidades Vamos dizer Para a gente Poder trabalhar Essa terra Pode estar Acessando Recursos Junto com Uma EMATER Assistência técnica Pode ter Uma licença Que até então Tu não tinha Para uma poda De alguma espécie Pode estar Comercializando Frutos Da tua biodiversidade Tu pode estar Enfim Acessando Diferentes recursos Tendo um plano De manejo Então é importante Que o agricultor Ele vá Até a sua EMATER Ele pergunte Ao estado O que o estado Pode oferecer A ele Quando ele tiver Um sistema Agroflorestal Ele cobra Essa assistência E essa assistência Então ela nos traz Essa nova proposta De vida Que é o sistema Agroflorestal Via EMATER Vamos lembrar bem isso Então Vai na EMATER Primeiro passo É importante Que em cada município O produtor Procure a sua EMATER Vá à sua prefeitura E a sua EMATER local Mas aí a gente Vai subir A níveis estaduais O primeiro passo É EMATER EMATER Para se informar Para poder cadastrar A sua área Cadastrar a sua área Produção rural Então sempre procure Esses órgãos Cobre essa assistência Essa orientação Ela deve ser gratuita Ela não pode ser cobrada Então às vezes Nos falta muita informação Mas quando a gente Começa a acessar Essa informação A gente vê que a gente Tem potenciais Muito grandes De trabalhar De acessar Feiras de pequenos produtores De botar o nosso alimento Na alimentação Da escola das crianças Tem o PNAE Uma política nacional De acesso Então Basicamente é isso A gente orienta Então procurar EMATER Procurar os órgãos Do Estado A gente também Fica sempre à disposição Para poder estar Fazendo conversa Aqui no Litoral Norte A gente tem Associação de Colômbios Ecologistas No Vale do Paranhano A gente sabe Também tem muita Articulação Da Serra Gaúcha E a IP da Serra Então o Rio Grande do Sul Ele é muito rico Através da agricultura familiar Essa organização Que passa pelas pastorais Passa pela juventude Está chegando Nas universidades E a gente tem Um desafio enorme De polinizar Essas ideias Uma questão que eu preciso registrar Enquanto o professor Dá uma respirada Que é muito conteúdo E a gente fica lisonjeado Em ter toda essa riqueza Esse ano agora que passou Nós tivemos a primeira baixa De um milhão de pessoas Na área rural Menos de um milhão de pessoas Estou muito prestes Eu nunca falei Ah, claro É, que é o melhor Nós tivemos menos Agora nós temos Menos de um milhão de pessoas Na área rural O tal do êxodo rural Que acontece perto da gente Não é só lá para longe Porque as coisas parecem Que acontece longe da nossa casa O êxodo rural acontece Aqui no Rio Grande do Sul Municípios aí Que eram referência De propriedades De agricultura familiar Estão perdendo Centenas de pessoas Todos os anos Então nós temos agora Essa marca infelizmente Histórica no Rio Grande do Sul Menos de um milhão de pessoas Na área rural E isso reflete muito No que nós estamos falando O agricultor A gente sabe Que por muitos anos Passou muito trabalho na terra E os filhos não querem Passar trabalho Eles querem ir para a cidade Trabalhar alguma coisa Porém Há uns anos atrás A cidade realmente Tinha muito emprego Agora está cada vez mais difícil E o campo está voltando a ser Ele nunca deixou de ser Mas agora ganhando força Porque temos essas políticas De agrofloresta O meio ambiente está mais flexível Eu preciso fazer um outro comentário Quando falaste antes Daquela época da Revolução Verde Era muito mato Vamos dizer assim Então qual era a lógica Vamos desmatar Para poder plantar E estava certo Esse pensamento errado Mas era um pensamento da época Hoje nós não temos mais área Para desmatar Nós temos aqui Recompor o que foi excesso E tirar o melhor proveito Da terra Então ok Existe essa transição de É proibido pisar lá Ok Porém aqui do outro lado da rua Nós podemos fazer isso A nossa área rural Fica na frente do Parque Itapeva O parque a gente sabe Deixa Vamos lá Vamos deixar o parque como ele é Mas nós Que estamos ao lado do parque Nós temos essa necessidade Essa É uma necessidade De dar continuidade A preservação Para não ficar uma ilha Que nem o Central Parque Nós temos que fazer Um intervalo comercial E a gente volta daqui a pouco Para falarmos um pouco Sobre isso Da questão da agrofloresta Vamos lá O Rápido Intervalo Comercial Sempre importante Enquanto isso Foi feito o manejo de novo Aqui dos companheiros Aqui Os cachorrinhos adotados Na região Que infelizmente As pessoas acabam abandonando Nós falamos um pouco Sobre o êxodo rural É sempre importante Lembrar isso Nós falamos também Sobre a questão do desmatamento Que foi um tempo atrás E agora a gente entende Que nem eu disse A gente não pode Eu vejo muitas discussões De pessoas que culpam Muito as pessoas E os governos passados Ah, foi desmatado Foi não sei o que Mas era a informação Que eles tinham Na época Assim como é a informação Que nós temos hoje Que talvez as futuras gerações Vão dizer Vem cá Você estava errado Naquela questão Então nós temos que admitir isso E aceitar isso O que foi feito na década de 70 Era o que se tinha na época Claro que a gente sabe Que o meio ambiente A gente sempre vai ficando de lado O mais importante na questão Do capitalismo A gente não precisa entrar em detalhes Mas agora Agora Que nós já temos essa questão Mata Atlântica De sua formação original Nós temos aí em torno de 8% Que é o que sobrou São pequenas ilhas De Mata Atlântica E essas pequenas ilhas Às vezes a gente olha assim Ah lá no meio do campo Tem uma figueira Ela está morrendo lá sozinha Essa figueira Ela não está preservada Ela está pedindo socorro Uma figueira sozinha E no campo Ela está pedindo socorro Então não adianta Tu plantar 10 árvores Sozinha no meio do campo A questão é Agrofloresta E corredores de ligação E aí professor Dá para nós dar essa volta aí Ou vai ficar ruim? Vamos tentar Vamos tentar Rafa Tudo que tu traz Realmente é Hoje quando a gente Se a gente está aqui Não é justamente Porque existe um passado histórico E todo um movimento A própria agroecologia Agrofloresta É um movimento contra-hegemônico De todo um processo De uma ideia De progresso Vou te interromper Contra-hegemônico? Contra-hegemônico O que que é isso? Quando a gente se propõe A agroecologia Agrofloresta A gente está Num movimento Contra a hegemonia De um processo Capitalista Financeiro Contra o fluxo De uma ideia Que nos foi vendida De progresso da humanidade Perfeito Esse progresso Ele se Se torna Cada vez mais É uma falácia Hoje Estudos demonstram isso Que o progresso Tem limites Esse progresso A qualquer preço E a todo custo Ele já não se sustenta mais Ele é completamente sustentável Está aí o resultado É só olhar Olha pela sua janela Está aí o resultado Não está dando certo Como se previu Então esses modelos econômicos Que transformam tudo Em números Em mercadoria Eles já não se sustentam mais Então a agroecologia Ela inclusive Ela ganha um nível De política pública Através das agroflorestas Porque é necessário Agir contra isso também Então Quando tu falava De êxodo rural É todo um Todo um Malefício Que essa política Econômica trouxe Vem os grandes capitais Com maquinário pesado Com commodities Com subsídios Com veneno Pegam essa juventude toda Estão mandando para as cidades Para trabalhar Nas grandes indústrias E o Rio Grande Fica nesse grande êxodo Que a gente sabe Mas esses dados Também precisam ser relativizados A gente sabe Que ao mesmo tempo Atualmente Tem um movimento Muito forte Da juventude Voltando para o campo E aí que o importante Que essa juventude Que está voltando É tentar voltar Com outra proposta A gente hoje Tem unidades de conservação Como tu trouxe Que é o nosso caso Parque da Itapeva Enfim A gente vive Num estado rico De biodiversidade E sistemas hídricos Que é muito importante A gente saber Onde é que a gente está A gente está Estabelecido em que ambiente Tem uma reserva Da biosfera Tem uma APA Tem uma unidade De conservação Tem um parque ambiental Tem um parque histórico Enfim É importante o agricultor Entender e compreender Que a gente faz parte De um grande cenário A gente está dentro De um grande mosaico Isso que tu traz É muito importante A gente então Tentar transformar Essa grande colcha De retalho Que foi feito Sobre o solo Do nosso torrão Em pequenos corredores Que aos poucos Vão poder fazer Essas ligações De fauna De flora De vida E que isso Num pensar positivo Daqui a alguns anos A gente consiga Restabelecer novamente Outros ambientes Me permite só uma Falar nisso Essa questão De estudos E viabilidades Digamos assim É mais que comprovado Que uma terra Preservada Ela é mais rica De produtividade Vamos falar A indústria gosta muito De falar em produtividade Sim A agrofloresta Ela tem uma produtividade Maior do que o sistema Convencional Isso é fato Só que a questão é O primeiro momento É muito mais fácil Digamos assim A gente pegar um trator E vir aqui nessa riqueza De mata Botar tudo abaixo Pegar uma plantadeira Com adubo solúvel Adubo químico Semente transgênica Plantar tudo de novo Pronto O Rafa vai sentar Aqui no galpão dele Daqui a tantos tempos Daqui a tantos dias Tá colhendo Feito A questão é essa O tempo que as coisas levam Só que daí é aquilo Ano que vem A terra vai começar A ficar degradada Mais um ano Piora Daqui a três anos Ele vai ter que trazer Adubo de caminhão Pra cá Porque o solo Tá se acabando Essa é a nossa Essa é a nossa A gente tem que chamar atenção A isso A agricultura convencional Por mais que ela tenha Um primeiro momento Digamos assim Que enche os olhos Com o passar do tempo Ela se torna mais cara E mais inviável Até que o solo se exaure A agrofloresta Por mais demorada E mais difícil que seja E dá vontade de desistir No começo Cada tempo que vai passando Ano que vem Esse solo aqui Vai estar melhor E daqui a um ano Vai estar melhor ainda E daqui a dez anos Ela vai estar explodindo De tão saudável Então isso baixa custo Aumenta a produtividade Aumenta o emprego E aumenta A natureza Vamos lembrar Da nossa mata atlética Desculpa interromper Mas eu precisava fazer Essa questão De deixar isso bem claro Porque essas grandes agriculturas Que eles dizem Que é a solução Do planeta Terra Não vai ser Nós vamos ficar Pouco com qualidade É isso que importa Pra onde é que vai Essa nossa produção de soja Pra onde é que vai Essas grandes produções É isso que a gente tem Que se perguntar A gente está falando De alimentar vidas Alimentar com saúde Sem veneno Então quanto mais De nós produzir pouco Com qualidade Agregando valor Isso vai ser beneficiário Pra todos nós Então o sistema agroflorestal Ele é um tema Que a gente deixa aqui Um tema de casa Pro pequeno produtor E pesquisar Ele é muito mais Do que um método Ele é um estilo de vida Ele é um conhecimento Que não se esgota Numa pequena conversa Ele requer estudo Requer capacitação Requer paciência Geração Tanto de renda Como geração de vida Falar com nossas crianças A gente está pensando No amanhã Não é em nós E muito menos Nos que já estão Partindo daqui Então uma proposta Pra amanhã A gente até brinca Que é pro século XXII Talvez Mas pensamos No século XXII Já que hoje em dia As coisas estão Um pouco difíceis Mas o sistema agroflorestal A agroecologia Ela parte Desses princípios De sensibilidade E uma coisa só Que eu gostaria De enfatizar Que tu trouxe Por muitos anos Os nossos avós Os nossos pais Se arrebentaram Essa palavra Trabalhando no campo Por quê? Porque ensinaram Um método Completamente voraz Onde deviam devastar E plantar grandes extensões O sistema agroflorestal Ele é um sistema De observação A natureza trabalha Manejo Não é trabalho mecânico Manejo É usar O conhecimento Ouvir a natureza Ouvir a experiência Dos mais velhos E a gente tentar Aprimorar Acelerar alguns procedimentos Que a natureza No seu tempo No seu momento Vai fazendo Então nos cabe Usar essa inteligência A nosso favor A gente não está aqui Para se arrebentar E muito menos Arrebentar o ambiente A gente está aqui Para fazer a sucessão De vida Nossa evolução Também como ser humano E também tirar O nosso sustento Sobretudo Nossa alimentação Dessa lição Do dia a dia Então com pequenas práticas Com muita observação Muita paciência É sim possível viver É sim possível agregar Tuísmo ecológico Conhecimento Educação ambiental Preservação Buscar incentivos E patrocínios fora Enfim A gente tem que A gente tem uma mega biodiversidade Para que que serve Essa mega biodiversidade? Vamos ser empreendedor Então Vamos derrubar tudo Vamos explodir com tudo Vamos desmatar Não Se a gente tem tanta riqueza Vamos usar Nossa inteligência Para isso Vamos empreender Vamos nos capacitar Nos cooperativar Associativas E vamos desenvolver isso Com muita paciência Com muita humildade Muito pé no chão Porque isso aqui Não é romantismo também A gente sabe né Rafa? Não A gente sabe que Muitas vezes É um trabalho invisível Para os olhos Mas é um trabalho Que para a alma preenche Então tem que ter Muita paciência Muita humildade Mas é possível A gente está aí Para demonstrar Que é possível Obrigado meu chá Rafa Bom Meu Deus do céu Está aqui o cara Obrigado pela paciência De todas as terças Que as pessoas tem conosco Esse trabalho de formiguinha Que nós estamos fazendo Nos enche de orgulho Numa segunda-feira Abençoada pela chuva Onde muitas pessoas Vão reclamar da chuva E azar de quem não gosta da chuva Porque vai chover bastante hoje E que Deus abençoe todos nós Ou seja qual for A sua forma de crença E religião E orientação Seja qual for Só deixar um A gente no Rio Grande do Sul A gente tem um problema muito sério Que o Rafa Eu vejo que ele tem um trabalho Muito bonito Que é a questão Das abas das chuvas Hoje Quando a gente mantém Uma floresta dessa de pé É a maior caixa de água Que a gente pode ter No sistema agroflorestal Essa água toda Florestas plantadas Quer dizer água no solo Então isso é muito importante Vamos manter as florestas de pé Preservar nossos manuflores Financiais Que isso é uma riqueza Que daqui a pouco tempo A gente não sabe Até quando vai ter Então a agrofloresta Antes de tudo Também é água É muita água Eu queria deixar aqui O meu contato Rafael Da Itapeva Isso Arroba Gmail Quem quiser entrar em contato Com nós Conhecer Fazer uma visita Trocar conhecimento Fazer um fogo de chão Tomar o mate Estamos aí Sempre abertos Ao convívio E a charla amiga Valeu Agora sim pessoal Muito obrigado Grande abraço Chove Chuva Chove na Mata Atlântica Dá um corte aí Vamos tirar esses Não, não, não Não precisa Não precisa Pode deixar Pode deixar Vai embora Depois a gente tira essa parte Tá Então vamos fazer assim Eu vou virar meu fone Pode ficar Só tiro aquela parte Prende eles Segura 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 Aint got no money To spend I won the night Whenever You know Most a week Won't somebody Get me off of this Baby You're a big Blue whale Grab the reef When all the diamond fails Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho